Música 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 Vem formar do senão, vem tranquilo, vem tranquilo Vai Morri Música Música Eh mas eu tô ligado que esse bicho é meu tá ligado não E irmão não vou devolver não Música Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então nós estamos aqui com mais uma atualização do nosso Minecraft Bedrock Edition, beleza? Um Minecraft celular, né? Porque a gente tá gravando o celular, né, cara? Como vocês queriam estar chamando aí. E no caso é a beta, a primeira beta da versão 1.17 aqui para o nosso Minecraft Bedrock Edition, para Windows 10, para Xbox One, para Nintendo Switch e para Android aqui, galera. Sim, mano. E basicamente, né, galera? A primeira beta aqui é a beta de numeração 1.17.0.50, beleza? Que saiu hoje, né? Quarta-feira, né? Nesse feriadão aqui no Brasil, né? Caio de tira dentes aí, né? Tiramos os dentes hoje, né? Beleza, galera. É isso aí, mano. Basicamente aqui foram adicionados esses recursos bem feras, galera. Os recursos de ametista, beleza? O geodo de ametista, galera. E todos esses blocos e itens que vocês estão vendo aqui na sua tela, beleza? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui cada um desses itens aqui, né? Vou estar explicando mais ou menos como eu entendi, beleza? Caso vocês nunca queiram estar vendo eu falando, né, galera? Tem um link da Xangelog na descrição aí, né? Para vocês estarem lendo aí de boas, beleza? O ruim, né, galera? No vídeo, né, galera? Eu vou estar falando em português, beleza? Já na Xangelog aí vai estar em inglês o negócio. Ah, beleza. É isso aí, né? É só traduzir, né, mano? Eu sou um gênio, cara. Mas é isso aí, pessoal. Antes do vídeo começar, eu vou estar mostrando para vocês aqui as coisas que moldaram. Deixa eu passar para o de vocês, né, galera? Já deixa o seu likezinho embaixo que vem importante. Se é novo por aqui, mano. Chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, galera? Tinha o ursinho para não perder o vídeo novo. E compartilhe com seus amigos, beleza? Para que vocês fiquem sabendo aqui dessa beta sensacional que sai hoje aqui para a gente, beleza? E é isso aí, pessoal. Chega em enrolações e bora para o vídeo. Então, galera, eu estou gravando esse vídeo aqui, mano, faz mais ou menos duas horas depois aqui da atualização ter saído, né? Porque, tipo, a Play Store está com a free school, né, cara? De você, para estar demorando um bocado de tempo para estar voltando para o beta test, aí você tem que esperar para depois você poder atualizar aqui, beleza? Não estou no Windows 10 porque eu acho que, pelo céu, é até melhor te fazer o vídeo aí, né, galera? Mas, enfim, mano. Então, galera, vamos começar aqui, no caso, com os geodos, beleza? Os geodos é como se fossem umas mini cavernas aí, beleza? Onde estão os blocos de ametista. Basicamente, ele vai estar passando uma imagem na tela para vocês agora, mostrando o que é esse geodo aí, beleza? Como vocês viram na Minecraft Live, também estão vendo aí na tela. No caso, esse daí é o geodo, beleza? Onde vão estar sendo gerados aqui os blocos de ametista e também os cristais de ametista, beleza? Que são esses aqui. No caso aqui, a gente tem algumas camadas, beleza, galera? Antes dos blocos de ametista, a primeira camada, a gente tem esse bloco que, no caso, ele se chama... Eu não lembro do nome. Eu tenho que estar olhando aqui, cara, porque eu não lembro do nome do bloco, que, na moral, é muito bloco mesmo que tem aqui para estar lembrando do nome. E ainda mais em inglês, né, galera? No caso, o nome do bloco é Smolt Basalt, beleza? É interessante até, galera, que é tipo, você pode estar pegando o bloco de basalto normal aí do Nether, que está cozinhando ele na fornalha e você pode estar transformando ele nesse Smolt Basalt aqui, beleza? O segundo bloco, né, galera, a segunda camada, lembrando que essa é a primeira camada antes dos blocos de ametista. A gente também tem a segunda camada, que, no caso, é essa daqui com o bloco aqui de que, cara? Com o nome do bloco, velho? Calcite, beleza? Ou o Tradolzine para o português, né, calcita aí, né? Mais ou menos isso aí, né, galera? E, por fim, temos aqui os dois blocos, os dois tipos de blocos aqui de ametista aqui, beleza? Que, no caso, esse daqui, né, galera? Esse aqui, o que é que a diferença é esse desse aqui, beleza? Esse primeiro aqui, né, galera, não vai estar nascendo aqui os cristais de ametista aqui em cima e já esse segundo aqui vai estar nascendo os cristais de ametista em cima, beleza? Vocês podem perceber que até nas laterais, né, galera, em todos os lados aqui do bloco possui aqui meio que buracos, que, no caso, serve para os cristais de ametista estarem crescendo aqui. E aqui em cima, né, tampa aqui na demonstração, né, que tipo que os blocos aqui de ametista, né, galera, esse segundo variação aqui dos blocos de ametista, permitem, né, que, no caso, os cristais de ametista possam estar crescendo para todas as gerações, beleza? Só faltou estar colocando para esse lado aqui, mas, no caso, o princípio é o mesmo, né, igual esses outros aqui, beleza, galera? E, basicamente, né, agora, a gente tem quatro estágios aqui, né, para os cristais aqui de ametista. Temos esse, né, bem pequeno mesmo, mas vai aumentando, né, galera, aqui o estágio, beleza? O último estágio aqui, no caso, é esse grandão aqui, beleza? Ó, como vocês podem perceber aqui, esse que está em cima aqui dos blocos e esse que está aqui em todos os lados aqui do bloco, beleza? Bem fera mesmo aqui, galera, os cristais de ametista aqui para o nosso jogo, beleza? E lembrando, né, galera, que esse possui sons, beleza? Já tem sons. Eu vou estar tentando aqui aumentar o volume para mostrar aqui para vocês, né, galera? Eu não sei se vai dar para ouvir direito aí, mas, beleza, ó, em cima aqui da primeira camada aqui do geodo, beleza? Olha aqui. Ó, já tem um som de bloco, bora ver esse segundo, galera. Já é um barulho de bloco puxado aqui para o cristal, galera. Agora bora ver o que os blocos já ametistas, mano. Aqui, cara, já são os cristais, é o barulho de cristal mesmo, né, galera? Bem fera mesmo. Aqui, mano, então esse aqui é o som dos novos blocos aqui, mano. Basicamente, tem agora outra coisa que a gente teve adicionado aqui. Eu vou estar partindo para esse aqui e depois eu explico isso e isso aqui, beleza? Bom, mano, temos aqui, no caso, um novo vidro, né, galera, que foi adicionado aqui nessa beta. Que, no caso, é o vidro... Você consegue estar encontrando eu aqui no Criativo, né, galera? Aqui na parte dos vidros, né, do lado do vidro tingido de rosa. Que, no caso, é o tinted glass, beleza? Ou vidro fumê, né, um vidro mais escuro. E como vocês podem perceber, né, galera, a Luiz, meu, que não passa completamente por ele, né? Fica tipo uma sombra aqui dentro dele, né? Bem fera mesmo aqui. E juntamente, né, galera, com esse... Você consegue estar fazendo aqui, no caso, esse vidro utilizando o quê, galera? Você pega a Crafting Table normalzinha aí, beleza? Deixa eu estar pegando aqui a Crafting Table. Bem rápido, é que, né, galera? Eu não quero estender muito o vídeo porque, tipo, teve pouca coisa adicionada. E, no caso, aí eu vou ver se eu faço um vídeo aí, no caso, das coisas de bugs aí, beleza? Então, a gente vai estar precisando de quê, cara? Para estar fazendo esse vidro fumê. Vamos estar precisando aqui do cristal diametista, beleza? Que, para você estar pegando eu, né, eu esqueci de estar falando, né, galera? Quando você está pegando eu, você vai estar precisando pegar uma picareta, beleza? Você vai estar precisando pegar uma picareta aí no modo sobrevivência. E vai estar vindo aqui quebrar ele, beleza? Se você for tentar quebrar com a mão, no caso aqui, você não vai estar obtendo aqui o cristal diametista aí, beleza? Você vai estar perdendo aqui o cristal, galera. E quando você estiver na caverna, né, galera, aí com os cristais, basicamente aí, você vai ter... Quando você for coletar, né, galera, você vai ter que estar esperando um tempo para que, no caso, os cristais cresçam. E você possa estar pegando eles. Lembrando que isso é possível estar pegando aqui os cristais diametista quando eles estão no quarto estágio, né, que é esse último estágio aqui, quando ele fica grande, beleza? E olha ele brilhando aqui, cara, que fera aqui, mano. Então, galera, voltando aqui para o quest aqui do vidro fumê, beleza? Você vai estar fazendo o seguinte, você vai pegar aqui um vidro normal, né, um vidro transparente. Aí, né, o vidro comum que a gente tem aqui no jogo vai estar pegando aqui também. No caso o quê, galera? Eu vou estar pegando aqui também, no caso aqui, a... É o cristal diametista, né? Que como eu sou burro, eu esqueci que estava no modo criativo e acabei fazendo merda aqui. Então você pega o vidro normal, coloca o cristal diametista aqui em cima. Em cima do lado, não lembro, cara, mas é mais ou menos aqui assim, cara. Ou não, mano. Eu não sei por que está dando errado, cara. Ah, cara, o que tipo tem que passar aqui, no caso, o cristal diametista dessa maneira aqui na Crash Table para você estar conseguindo obter, no caso, o vidro fumê, né? Que é esse vidro mais escuro aqui, beleza? E também precisa do vidro normal aqui. E no caso aqui, a gente também tem o telescópio, né, galera? Finalmente aqui, a luneta, né? Não é um telescópio, cara. É uma luneta aqui, velho. Olha que da hora que é a luneta, né, galera? Eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês grafitam aqui, né, cara? Para você estar utilizando, você segura o item aqui na sua mão, dá um clique na tela e segura. E está aqui, galera, a luneta, mano. Olha que fera aqui, velho. Mano, sensacional que esse item aqui, beleza? A luneta aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo estar fazendo o seguinte. Eu vou estar ficando bem aqui, beleza? Vou estar mirando lá nos cristais. Mano, muito fera mesmo aqui, galera. Tenho medo da resolução aí do Yubug, né? O Yubug dá problema na resolução do bagulho aí, beleza? Mas parece que não vai dar, cara. No caso, para a gente estar fazendo aqui a luneta, né, a gente vai estar precisando do seguinte. Vocês vão estar precisando aqui, no caso, de barras de cobre, beleza? Duas barras de cobre e também do cristal diametista, beleza? É assim que você crafta, no caso aqui, a luneta, beleza, galera? É um item muito fera, né? Finalmente a gente teve a luneta adicionada aqui ao nosso jogo, cara. Eu estou com medo dos mobs aqui. Vou estar colocando aqui no modo criativo, beleza? Eu só coloquei aqui no modo sobrevivência, porque eu não estava lembrando da craft aqui do luneta, beleza? Mas é isso aí. E bom, galera, agora vamos estar falando aqui sobre esses blocos aqui, beleza? Que foram adicionados, que no caso, né, galera, você vai poder estar encontrando, né? Não encontrando, né, galera? Você vai poder estar craftando eles com base em outras coisinhas básicas aqui, né? Que a gente vai estar precisando obter. Que no caso, né, galera, a gente teve adicionados aqui, no caso, foi o pó... É pó de alguma coisa, cara, que eu não lembro aqui. Tem o réu copper, o réu gold e o réu iron, né, galera? Que no caso, né, cara, é os blocos que foram adicionados aqui, né, galera? Com relação a esses aqui, esses aqui de baixo, né, galera? Esses de baixo vão estar sendo spawnados, eu acho que é... Antes da camada zero, né? E esses aqui vão estar spawnando em cima da camada zero. Que é os blocos comuns, né, do Minecraft, que vocês conhecem. E esse aqui com toques aí de... De piso do leite, acho que é de piso do leite, né, cara, que chama? Mineros aqui com toques de piso do leite, eles vão estar sendo spawnados aqui na camada... Embaixo da camada zero aí, beleza? Nas camadas negativas aí. E vamos estar quebrando aqui esses blocos, né, galera? Que eu acabei esquecendo aqui de um negócio, né? Eu acabei esquecendo aqui. Quando você quebrar esses blocos, né, galera? Você vai estar obtendo aqui, no caso, esses... Esses réu, beleza? Que eu acho que é pó de minério, beleza? Tem o raw iron, beleza? O pó de iron. Tem o pó de... De cobre, né? E o pé aqui de... E o pó, cara. Eu falei pé de... Pé de ouro, cara. O pó de ouro aqui, mano. E com isso aqui, né, galera? Com esses três itens aqui. Eu não tenho certeza se isso aqui é pó, né? Se raw em inglês é pó, beleza? Mas deve ser aí, né? Eu não sei. Basicamente, você vindo aqui na sua fornalha, né, galera? Na sua fornalha e colocando eles aqui. Desse jeito aqui, você vai estar conseguindo obter as barras aqui dos minérios, beleza? Ou seja, tipo, se eu colocar aqui, no caso, o raw gold aqui na fornalha, né, galera? E cozinhar, vai estar vindo aqui barra de ouro aqui pra mim. Se eu colocar aqui, no caso, né, galera? Como se fosse o pó de cobre aqui, beleza? Vai estar vindo aqui a barra de cobre. E se eu colocar aqui, no caso, o pó aqui de... Se você colocar meio que tipo o pó de cobre aqui, beleza? O pó de iron, na verdade, né, galera? De ferro. Você vai estar obtendo a barra de ferro aqui, galera. E assim, mano, pra você estar fazendo aqui esses blocos, beleza? Esses blocos básicos aqui que você encontra aqui em seu inventário, né, galera? Você vai estar precisando do seguinte, cara. Na realidade, cara, você vai estar precisando do seguinte. Você vai estar precisando de nove... É... Raw... Raw alguma coisa assim, ó. Raw iron, Raw gold e Raw copper, beleza? Que eu não sei o que é. Você vai estar precisando desses três itenzinhos básicos aqui pra você estar conseguindo fazer esses blocos. Tipo assim, cara. Pra estar fazendo aqui esse bloco personalizado aqui de cobre, você vai ter que estar vindo aqui na sua crushing table. Vai estar colocando nove desses negócios aqui, beleza? Aqui na crushing table. E assim você vai estar conseguindo fazer, no caso aqui, o bloco... Aqui chamado block of Raw copper, beleza? Que é bloco de alguma coisa de cobre que eu não me recordo do que é, beleza? Pra estar fazendo esse de iron, né? Você vem aqui na sua crushing table. Coloca... Passa aqui... Você passa aqui nove Raw irons aqui. E você consegue estar fazendo esse bloco. E o de ouro, né, galera? Obviamente, esse aqui, beleza? Você vem aqui na sua crushing table. Pega nove Raw gold, beleza? Coloca aqui desse jeito. E assim você faz aqui o bloco de Raw gold aqui, beleza? Esses blocos personalizados aqui. Você não encontra isso pelo mundo. Você tem que estar craftando aqui, beleza? E por fim, né, galera? Pra terminar aqui o vídeo, beleza? Temos aqui o bloco de tufo, beleza? Esse bloco aqui você vai estar encontrando aí na geração das cavernas aí, beleza? Eu acho que já está disponível pra você estar encontrando aqui nas cavernas. Basicamente aí, né, galera? E eles vão estar sendo spawnados aí nas cavernas sem problema algum, cara. E sobre os geodos, né, galera? Você já pode estar encontrando os geodos aí pelo seu mundo, beleza? Sem problema algum. Só que, tipo, eu não tentei encontrar, né, cara? Porque é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo aqui. Está encontrando um geodo, né? Com esses blocos aqui de ametista. Então você pode estar explorando aí o seu mundo, né? E estar tentando encontrar aqui de boas, beleza, galera? Então, mano, essa pausação está sensacional. Veio muita coisa top, né, galera? Blocos, cara, itens bem feras mesmo aqui. Gostei pra caramba aqui, cara. Então, galera, sem esquecer que temos as correções de bugs também, né, galera? Teve muita correção de bug. Correções sobre os axolotos. Correções sobre problemas aí no jogo, né? Travamentos, crachamentos, dentre outras coisas. E outros tipos de correções de bugs, né? Basicamente aí, caso vocês queiram estar lendo tudo isso aí, o link da XG Log vai estar na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Então, pessoal, isso aqui foi a review, né, galera? Deixa o seu likezinho aí embaixo que é bem importante. Se é novo por aqui, mano. Chegou agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, tá, galera? Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E compartilhe com seus amigos, beleza? Pra que eles fiquem sabendo. Aqui, né, galera? Essa atualização sensacional que saiu hoje. Aqui pra Maniclash Badwalk, beleza? Onde foram adicionadas os ametistas, né? Geodos e outros itens básicos bem feras aqui pro nosso MCP, beleza? E lembrando, né, que eu era aqui, tipo, se você não viu os últimos vídeos, passa no fim desse vídeo que eu tenho pra vocês. E lembrando, né, que pra você estar ativando os recursos, pra você estar testando tudo isso aqui, você tem que estar vindo aqui na sua opção de jogo antes de criar o mundo e ativar a opção de Cave & Cliffs, beleza? Você tem que estar ativando essa opção antes de estar entrando no seu mundo pra você poder estar testando aqui esses recursos novos, né, que chegaram hoje aqui pra gente, cara. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela audiência. Até o próximo vídeo, ó. Fuuu, jeez. Tchau, tchau.